O brasileiro vai poder sentir um pouquinho do clima olímpico com a passagem da tocha por mais de 300 cidades a partir de maio. E Brasília é o ponto de partida dessa viagem. O esquema de segurança já foi montado para garantir tranquilidade durante a passagem da tocha e dos eventos olímpicos programados para a capital do país. Dez jogos de futebol vão ser disputados no estádio Mané Garrincha. A tocha olímpica desembarca em terras brasileiras aqui na capital no dia 3 de maio para depois começar sua viagem pelo Brasil até chegar à cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. E é para garantir que nada vai atrapalhar a passagem tanto da tocha quanto dos atletas e do público que foi assinado hoje um acordo entre os governos federal e do Distrito Federal. Brasília sempre é diferente dos demais sedes, exatamente por essa questão de estarmos aqui com o governo federal e com as representações diplomáticas aqui na nossa cidade. A partir desse plano agora a gente desdobra ele no planejamento operacional específico, trazendo efetivos e meios para garantir a execução da operação. Esse plano é voltado para a segurança pública da capital federal durante as Olimpíadas. A etapa de Brasília dos Jogos Olímpicos inclui 10 partidas de futebol que acontecem entre os dias 4 e 13 de agosto aqui no estádio Mané Garrincha. O secretário extraordinário para a segurança de grandes eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, disse que o governo está se preparando para vários cenários possíveis que podem acontecer durante as Olimpíadas, como por exemplo desastres naturais ou questões relacionadas à mobilidade urbana que envolvem o deslocamento dos atletas e do público. Em grandes eventos o Brasil tem dado exemplos recentemente de resultados positivos na segurança de grandes eventos. Nós temos de sempre segurança pública estarmos preparados para o pior cenário. E nós estamos investindo muito fortemente nas ações de capacitação, foram mais de 22 mil capacitados para a Copa, agora já são mais de 15 mil para os jogos, em tecnologia, em equipamentos e fundamentalmente integração entre as instituições.